Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu, sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois, viveremos a cantar a gama do Mordiana. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer, ó Diana, vem sonhar. Eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor, vem viver pra mim, Diana. Vem querida, minha vida, vem depressa eu, eu te espero e eu te quero com paixão. Oh, 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 oh. Onde o pode fazer-me feliz, onde o é tudo aquilo que eu quis. Para mim tu és a felicidade, e sem ti eu vou morrer de saudade. Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem de vez pra mim, Diana Pra mim, Diana